Para os jovens que estão pensando em emprestar um vestibular ou um concurso público este ano, o Grupo Jovem da Igreja Universal está proporcionando um curso gratuito, um mini cursinho na verdade. Quem tem mais informações e vai estar passando para a gente é o James Ferreira, que vai estar falando um pouquinho mais sobre esse cursinho. Então, James, quem pode estar participando? Sim, Sabrina. Então, o curso Jovem Nota 10, ele propôs fazer um curso preparatório para o Enem e vestibular e quem vai fazer o concurso público. Então, nós começamos já há uns três anos atrás e nós tivemos resultados satisfatórios, Sabrina, porque pessoas, vários jovens passaram no concurso da Prefeitura, tivemos dois alunos nossos que passaram no concurso. Nós tivemos alunos que passaram no concurso da Saneago, um da Polícia Militar, alunos que passaram na UFG, na UEG. Então, esse é o objetivo. Ele é um curso preparatório para quem vai fazer o Enem, o vestibular e o concurso público. Então, ele é um projeto do grupo de jovens, da igreja, mas ele é aberto para a comunidade. Ele não é um trabalho religioso. Ele é para ajudar justamente quem não tem condições de fazer um curso particular. Para quem tem interesse, tem que correr, porque as inscrições estão quase acabando, é isso? Isso, Sabrina. As inscrições vão ser agora de 21 de março a 10 de abril. Mas é importante ressaltar que as pessoas podem fazer a inscrição lá na hora, na hora do curso. O que a pessoa tem que estar levando para fazer a inscrição e onde a pessoa tem que estar fazendo ela? Sim, Sabrina. Nós pedimos só dois quilos de alimento não perecíveis e nós temos que levar o documento, a cópia do comprovante de endereço, o telefone e uma foto 3x4. E durante a inscrição é cobrada uma taxa de R$ 35,00 porque eles vão fazendo umas camisetas. Mas, independente disso, quem não tiver condição pode assistir as aulas tranquilo, não tem problema. É porque o grupo de jovens vão fazer, mandar fazer essas camisetas e elas demandam um custo. Então, é cobrada essa taxa. Mas, independente disso, todos podem ir. James, fala um pouquinho para a gente sobre o cursinho. O que esses jovens vão ver lá? Ah, sim, Sabrina. Nós temos as disciplinas de redação, noções de direito, gramática, literatura. E nós teremos também matemática, física, história, posteriormente. Porque isso é um trabalho voluntário e depende da disponibilidade dos outros professores. Então, alguns professores são da igreja, outros não são. São de outras igrejas, outras religiões. Por isso que o trabalho, ele é social, ele não é religioso. Ele é desenvolvido pelo Grupo Jovem da Igreja, mas com o objetivo de ajudar quem não tem condições de fazer um curso preparatório, particular. Já tem um local e uma data já estipulada para estar fazendo esse cursinho? Sim, Sabrina. As aulas vão começar agora sábado, dia 10, às 19 horas, 7 horas da noite, na sede da Igreja Universal. Fica lá na rua Deputado Manoel da Costa Lima, número 1339. Fica onde é a antiga Pelione Agrícola, próximo à Avenida Rio Claro. Eu estou ressaltando que os jovens são até o dia 10 desse mês para fazer a inscrição. James, fala para a gente um telefone de contato, quem queira ter interesse de estar fazendo. E tem alguma dúvida, algum telefone de contato? Ah, sim, Sabrina. Qualquer dúvida, você pode falar comigo no telefone 9983-2664. Pode ligar e quem quiser ir lá na hora, pode ir. Nós falamos todas as informações do curso. Então, esse curso tem um saldo bastante positivo, então é importante os jovens estarem participando. Isso, Sabrina. Reforçando, você que vai fazer o Enem, não são jovens adultos, qualquer pessoa que for se preparar para um Enem, para um vestibular, para um concurso público. E o peso maior aqui, Sabrina, só lembrando, é a redação. Então, a pessoa deve dominar a norma curta, porque o mercado está muito exigente. Então, esse é o objetivo. Então, quem for fazer, quiser se preparar, quando já estiver vendo esses bons resultados, então vem se preparar conosco que vai ter um bom resultado. Então, vamos lá.